Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vem Humanistas, eu sou o Carlos Matias e aqui do meu lado está a única, única Oleneva Sanches, a maior Oleneva Sanches do mundo e aqui em cima temos Super Cristianicop e ali em cima temos a incrível Cecília Fontenato, um beijo, deixa eu dar boas-vindas a todo mundo, está o Brasil inteiro, gente aqui no chat, bombando aqui um monte de gente, grupo de pesquisa da UFOP, Milton Rosa, beijão para você e para o Super Dani, pessoal lá da Paraíba, do Espírito Santo, de São Paulo, de Matosinhos, Minas Gerais, sempre com a gente, Matosinhos, olha, é presença sempre em massa, muito legal, muito bacana, sejam todos bem-vindos e queridas, para dar um alô de boas-vindas para o pessoal, a palavra está com vocês, fiquem à vontade para falar, vou tirar aqui, desbloquear o microfone de todo mundo, está com vocês. Olá meninas, zero e um, zero e um, zero e um, as duas, quem começa, essas duas? Tanto faz, boa tarde, então vou, falei primeiro, então, é para dar boas-vindas? Boas-vindas todas, muito obrigada por estarem aqui. Isso, maravilha, show de bola. Oi pessoal, que bom estarmos aqui novamente, continuando o nosso debate de ontem, né, e é um prazer estar aqui pela primeira vez na Matemática Humanística e também com a Oleneva aí no Vem Brasil, é um prazer falar, é associado a esses dois espaços, né, de discussão da étnico-matemática e da matemática humanística. Maravilha, obrigado Cris. Oleneva, dá aí uma palavra para esse povo lindo que está no chat e para as nossas convidadas também. Olá, sejam bem-vindos, hoje nós temos aqui duas pessoas muito especiais como convidadas, duas pesquisadoras, referência no Brasil, na área de étnico-matemática, que a Cris é do GP, né, e a Cecília é do GTUF, mas as duas têm uma relação muito próxima, uma da outra, os grupos têm relações muito próximas, e aí eu acho que hoje vai ser um debate mais quente, porque essas duas são fera, viu, Carlos? Pô, e eu não sei, rapaz, ó, pessoal, as duas são feríssimas aí, e eu queria comentar também, que fala, reforçar, que hoje o programa de hoje é sobre pesquisa, então vai ser muito bacana a gente falar sobre esses grupos de pesquisa que são tão importantes, tão tradicionais na área de educação matemática, isso aí é algo bacana, porque a gente aqui, no Vem Humanistas, a gente falou já sobre um monte de coisas, a gente falou sobre currículo, sobre questão da se dar sala de aula, a gente falou sobre decolonialidade, a gente falou sobre um monte de coisa, sobre até, a gente falou sobre o jogo, os jogos de mancala com Super Rinaldo, então teve, a gente está tentando fazer várias, várias abordagens diferentes e vieses diferentes, sem dúvida, para a gente ter uma visão geral, e aí o foco desse debate é não apenas aqueles pesquisadores ou pessoal que já está na área, é também muito a questão da divulgação, a questão da apresentação da área, da pesquisa, do que é feito na área, para aqueles que estão em curso, de início de carreira, está fazendo curso de licenciatura, está pensando em fazer o mestrado, não sabe como começar, eu acho que esse é um grande ponto do Vem Humanistas, que a gente quer trabalhar, então por isso que eu acho muito importante essa dimensão da pesquisa, e a gente está hoje formalmente abordando essa, a gente começou ontem, achei maravilhosas as frentes de pesquisas, tantos trabalhos, as pessoas que foram impactadas, eu fiquei muito emocionada, tanto com a Cris... Você sabe que Cecília recebeu dois contatos hoje? Foi isso, Cecília? Sim. Já de ontem. Já respondi. Já respondi. A Cris, o pronto, gente, isso é muito importante. Não, mas esse é um... Eu não tive tempo de agradecer ainda ao Matias e ao Leni, ao convite, mas isso é uma das funções importantíssimas desse tipo de evento, dessa divulgação, não só dos nossos grupos, mas da área como um todo, porque a gente, estando aqui, divulga inclusive outros grupos, né? Eu acho que... E para pessoas que não estão dando da caixinha, né? Do grupinho fechado, então é muito bom. Tem gente do Brasil todo aqui, né? Eu imagino, né? Tem. Pô, pessoal... Milton Rosa está aqui, também com o grupo de Etno que existe na Universidade Federal de Ouro Preto, e por aí vai, porque às vezes a gente pensa, está tudo concentrado, concentrado em São Paulo, mas não, tem em vários lugares do país e o objetivo também é esse, né? Mostrar por onde anda espalhado aí o povo que anda estudando e pesquisando etnomatemática. Maravilha! Já tem já pergunta... Já tem, ó... O Milton já fez uma colocação aqui, que eu vou compartilhar aqui na tela, justamente sobre... A Cris falou ontem, no vídeo dela, sobre o... Aquele... A questão lá do olho de Deus... O olho de Deus... E aí, com relação à cosmologia discutida pelo GPM ontem, o artefato cultural, o olho de Deus, parte da cultura maia, da Mesoamérica. É importante estudar o Popovu, a Bíblia Maia. Olha só, comentário bacana. É bacana. Olha só. Esse trabalho é o projeto de pesquisa da Flávia, que entrou recentemente no doutorado, né? E é do grupo do GPM já há um tempo. E esse artefato foi utilizado na sala de aula, que o ano passado foi o ano considerado o ano internacional das linguagens indígenas. E aí, a escola que ela trabalhava, o ano passado, fez um evento, solicitou que os professores criassem propostas para discutir essa temática. E a Flávia, junto com os estudantes, fizeram o artefato, que é algo que ela fazia já, aprendeu com um colega, com um amigo. E ela construiu e trabalhou os conceitos matemáticos na construção do artefato. E eles foram buscar, junto à escola, onde estava esse grupo cultural. E conseguiram localizar uma escola que ficava perto de uma aldeia. Então, eles tiveram esse contato. Os estudantes tiveram o contato com os indígenas que constroem, né? Que elaboraram e que tem toda uma cosmologia a partir desse artefato. E bacana aí a dica, né? Eu acho que o trabalho da Flávia vai iniciar essa questão mítica na religiosidade, né? Eu acho que a gente vai para a religiosidade de matriz africana, mas começa aí com essa proposta de intervenção na sala de aula. Maravilha. Uma coisa que eu já queria colocar aqui, que na verdade é a mesma pergunta que duas pessoas fizeram, vou botar aqui na tela, e a gente vai ficar revisitando essas perguntas, hoje o programa todo, que é a Julieta Faustino. Como é que a gente faz para participar do grupo Getuf? E a Edmara também quer saber do Getuf e do GPEM. Como é que o pessoal faz para botar a camisa do time e jogar no time? Como é que essas... Como é que é? Tem site, tem... Procura o quê? Fala com quem? Qual é o número de telefone? Diga aí. Eu acho que a gente conversou um pouco ontem, né, Cecília? O nosso grupo e o meu grupo aqui, que é o NUPEN, que é o NUPEN, que é o NUPEN de Pesquisa e Estudos em Educação Matemática, tem muito a história, sei lá, o DNA do GPEM, que é um grupo muito afetuoso, uma família, né? Então, o nosso grupo é aberto. Eu acho que essa dimensão afetiva que a gente herdou do professor Biratanda, da professora Maria do Carmo, é algo que não sai do GPEM, e eu vejo isso também nos grupos oriundos do GPEM, como é o GTUP. Então, nós não temos um grupo fechado só nos nossos orientandos, nos nossos pesquisadores. Nós sempre tivemos, na natureza e gênese do GPEM, professores da rede dialogando, alunos de graduação. Nós temos um colega muito querido no GPEM, que ele está aposentado. Ele fala assim, eu gosto de estar aqui, né? Eu não vou fazer doutorado, eu não vou fazer mestrado, mas eu quero estar aqui com vocês. É o Ideu? Não, o Ideu é um também, é novo agora, é o Carlos. Ele trabalhou junto com a Andreia, numa escola particular de São Paulo. E ele fala, eu gosto das discussões, né? Eu não me considero um étnico matemático, mas eu gosto de estar aqui com vocês. Então, acho que essa afetividade e essa coisa de receber professores do exterior, sempre agregar, né? A gente está com um colega agora, professor visitante na Unifesp, que já participou conosco. No momento, o GPEM está se reunindo virtualmente. Então, é só entrar em contato com a gente, a gente manda o link da reunião, né? Essa possibilidade online. Às vezes, a gente tem a presença do professor Piratã, como a gente tem, às vezes, também presencialmente. Outros colegas de outros países. Então, essa tecnologia também tem trazido colegas de outras regiões, né? E também de outros países para o nosso grupo. Então, o nosso grupo é aberto. Você quer participar conosco? Entre em contato, nosso e-mail, né? Tem o site, mas pode ser pelo nosso e-mail pessoal mesmo, tá? Depois você coloca o site, Carlos, para o pessoal ver? Coloca assim. O site do GPEM? O site do GPEM. Cecília ontem comentou que agora, com essa tecnologia, o Getuf está abrindo para todo mundo também. É assim, Cecília? Aí também? Não, sim, sim. A gente sempre teve essa característica que a Cris acabou de levantar, de abertura, de acolhimento, que eu acho que os depoimentos ontem até mostraram bem isso. E foram espontâneos, viu? Mas eu acho que a gente teve a mesma escola do GPEM, da Maria do Carmo. Eu sempre reconheci isso. E no início, inclusive, eu nem queria sair do GPEM. Eu ficava assim, eu estava agarrada que nem um cordão umbilical. Mas, depois, o meu grupo se tornou, o Getuf se tornou a minha cachaça, né? E ele, como eu mostrei, ele teve vários momentos, já tem 16 anos isso, né? Foi o primeiro grupo que eu saiba de etnomatemática do Rio de Janeiro, como grupo de pesquisa, né? Então, é importante destacar até esse marco, né? Então, sempre foi assim. No início, nem era ligado à pós-graduação. E aí, manteve essa característica. Eu acho que tem um requisito. É ter algum interesse pela etnomatemática, né? Alguma curiosidade, né? Mas, mesmo assim, nós temos pessoas também ligadas ao grupo, que vem por conta de uma orientação, que eu também sou razoavelmente aberta às minhas orientações, e o Adriano, que é meu colega, que é meu vice-coordenador também. Então, a gente tem pessoas que não estão fazendo trabalhos de etnomatemática, mas são trabalhos que, de alguma forma, dialogam com a etnomatemática. Vou dar um exemplo aqui. Vocês viram ontem a Olindina, ela é quilombola, ela é pedagoga, e ela está estudando a prática docente nas escolas quilombolas. Mas, ela mesma, achei muito bacana ela falar como que ela consegue perceber que ela aprendeu, e a gente aprende também junto, né? Então, é um espaço muito de troca. Enfim, depois eu falo mais, é muita coisa. Maravilha. E para contato, desculpa, não temos o site, mas temos a página do Facebook, e o meu e-mail, que eu já divulguei ontem no chat. Podem entrar em contato. Tá, a gente vai depois colocar também na descrição dos vídeos, aí Cecília vai receber e-mail para o resto da vida, Cecília! Porque a gente estará no YouTube... Vou precisar de uma assessora. Daqui a 20 anos, olha, eu vi um vídeo seu no YouTube e quero entrar para o Getúlio. Olha aí, olha aí. Então, olha só, deixa eu fazer uma pergunta, só para a gente começar aqui um papo, mas para as duas responderem, é uma pergunta comum para as duas. Que é a seguinte, no programa aqui do Venho Humanistas, que a gente recebeu a professora Gelsa, a Gelsa Nisnik, a gente estava em algum momento falando sobre como o trabalho dela era percebido dentro da universidade. E aí ela falou em um momento assim, tinha horas que quando eu estava andando lá pela minha universidade, aí os meus colegas me viam e falavam assim, lá vem a Gelsa com a matemática dos pobres, foi o que ela falou, sabe? Quer dizer, eu quero dizer que há muito preconceito e indisponibilidade dentro da universidade para refletir sobre perspectivas filosóficas e epistemológicas distintas daquelas que são já peculiares à universidade. E aí por isso que segue a minha pergunta. Como foi a experiência de vocês, tanto na construção do GPEM e do Getúlio, nas respectivas universidades, na USP e na UF? Quer dizer, houve preconceitos, abafamentos políticos, lutas internas? Por exemplo, durante a criação das áreas nos programas de pós-graduação, aquelas coisas, sabe? Teve dificuldades internas ou foi algo que foi bem acolhido na área? Como foi essa? Quer falar primeiro, Cris? Posso. Então, o grupo foi criado, o GPEM foi criado por um grupo de professores da educação básica e que saíram de uma reunião, de uma formação na USP, na FEUSP e foram tomar um café com a Maria do Carmo. E aí, a Cecília sabe, esse café era famoso, né? E aí eles falaram assim, o Maria do Carmo, vamos criar um grupo de étnico-matemática? Gente, como assim? Um grupo de étnico-matemática, né? É, vamos criar. Aí, a Carmo falou assim, vou falar com o Viratã, ver o que ele acha. E aí, falou com o Viratã, adivinha o que o Viratã achou. Excelente, isso mesmo! E entrou como vice, né, do grupo do GPEM. Então, esse grupo foi pensado, isso é muito legal dizer, por professores da educação básica. Então, não foi um grupo... Claro, ele é um grupo de pesquisa, dentro de um programa de pós-graduação em educação, mas o pensamento, a gênese dele, está dentro da prática do professor, da necessidade do professor de discutir. Esses professores da educação básica, na época, hoje são professores na universidade, outros são autores de livros didáticos, outros estão aposentados, mas todos muito ligados ainda a esse movimento, né? Então, essa... A criação do GPEM culminou com a ida da professora Maria do Carmo, saindo da Unicamp para a UF, né? Então, foi um movimento. E o que consolidou o nosso grupo? A organização do primeiro congresso brasileiro de étnico-matemática, e eu já estava lá, né? Então, nós organizamos esse congresso, depois nós organizamos o EBRAPEM, que é o Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Educação Matemática, de pós-graduação, e um outro momento importante para a consolidação do GPEM na FEUSP, né? De marcar esse território, foi o projeto MAGIND, de Magistéria Indígena, em que várias etnias indígenas do entorno do estado de São Paulo fizeram a formação, o magistério, ali na FEUSP. E aí, esse projeto envolveu vários professores da Faculdade de Educação de diversos departamentos, porque tinha que ter uma discussão interdisciplinar das diversas áreas. Essa constituição e esses movimentos idealizados, pensados coletivamente aí com as orientações da professora Maria do Carmo, foram dando credibilidade ao trabalho do GPEM. Essa semana mesmo, recebi um e-mail, que eu estou credenciada lá no programa, que é uma comissão de equidade racial, em que o meu nome foi pensado por causa dos movimentos que o GPEM já teve na FEUSP, com o magistério indígena, depois com os estudos raciais, né? Então, há uma referência, né? E, às vezes, o pessoal não entende. Por que você está nessa linha Uberlândia e São Paulo? Para que essa história não morra enquanto eu tiver um colega nosso que possa continuar. Nós somos continuidade, né? E eu acho que a gente tem esse compromisso não só institucional, mas com a pesquisa, com o grupo e com a própria étnico-matemática e com os caminhos que foram construídos, né? Mas, no início, não foi fácil, né? Aprovar os espaços para a organização do evento, pedir autorização, mas as ações que foram intensas e constantes deram credibilidade ao trabalho aí do GPEM e na figura da professora Maria do Carmo, né? E aí, só para fechar, assim, para vocês entenderem como esse marco foi importante, quando houve aí a perda da professora e nós queríamos fazer uma homenagem, né? Nós solicitamos ao diretor, né? da FEUSP, para plantarmos uma árvore, que é um ritual indígena, né? Quando morre alguém, nós plantamos uma árvore. E nós queríamos plantar a árvore da Maria do Carmo no campo, né? E foi permitido, né? Então, está lá a árvore, para quem quiser ver, logo na entrada da FEUSP, e a gente percebe que é uma marca importante essa questão cultural. E quem fez a homenagem e fez o plantio dessa árvore? O indígena que fez o magistério conosco. Então, acho que é essa afetividade que a gente fala que cruza a pesquisa, mas que nos move além da pesquisa, da instituição, mais do que a gente pensa que pode ser a etnomatemática e seus movimentos, né? Mas não é fácil, não. Agora, se eu me perguntar aqui na minha universidade, aí o negócio é um pouquinho diferente. Entendi. Vou passar para a pesquisa. Então... Não, não é não. Essa história me toca, né? A Maria do Carmo era uma pessoa muito pioneira, integradora, aberta. E eu acho que a abertura dela era a abertura para as pessoas, a abertura para as diferentes correntes. Por exemplo, a Cris falou do primeiro congresso brasileiro de arte matemática, ao qual eu estava também nessa organização. Eu era doutora no programa lá. E foi realmente um marco para a área. E foi para a minha vida pessoal também. E eu me lembro dessa preocupação que ela tinha em congregar as diferentes tendências que havia na época da pesquisa na área. De convidar pesquisadores críticos. Isso é uma outra coisa muito interessante. todos os eventos que ela pôde dar sugestões ou colaborar. Inclusive, o que eu organizei em 2008, o Pinauf, Niterói, ela sugeria isso. Eu acho muito, muito rico, né? E também a presença de algum convidado estrangeiro. Então, é isso. Agora, voltando para a minha proformação do meu próprio grupo, que o Matias perguntou, né? Tem uma peculiaridade. Primeiro, eu queria mencionar que tem um amigo meu aqui presente, o Marcio Viana. Acabei de ver um comentário dele. A ideia do grupo da UF já foi discutida desde o Congresso de 2000. Nós tentamos... Vamos fazer um grupo na UF? Ou no Rio, né? Niterói, Rio... Mas, assim, começou pequenininho. Mas na UF mesmo, de uma forma mais institucionalizada, ele começou por conta de uma participação que eu tive no PEJA, no Programa de Educação de Jovens Adultos do Rio de Janeiro. Eu estava atuando como coordenador de um grande curso de formação, né? Continuada. E foi um pouco, assim, parecido. Porque os dois professores de matemática da EJA, que se identificaram muitíssimo com... Eu tinha acabado de dar um minicurso, vieram para mim e falaram assim... A gente não vai te largar, não. Vamos abrir um grupo. E assim começou no sábado. Quatro pessoas. Então, em 2004. Mas, assim, foi um marco simbólico, né? Então, em relação à resistência, eu estou acostumada com isso. Porque eu sou uma educadora na educação matemática. Eu sou uma pedagoga na educação matemática. Então, preconceito, resistência... Estou acostumada na minha vida inteira. Isso fez parte. Então, não senti tanto. Pelo contrário. Eu me cantei quando eu descobri a educação matemática. Porque ela tinha essa perspectiva mais aberta, né? Que eu sempre gostei de educação matemática. Mas essa perspectiva que incorporava as culturas, enfim. E na faculdade de educação, como veio associada... E tem um grupo forte de educação de jovens adultos. Nós tínhamos, até pouco tempo, o Osma Fávora, né? Fazendo parte da nossa linha, né? Então, ele foi... Sempre me viram muito associada à extro-matemática e à educação de jovens adultos. Então, eu não senti resistência, não. E o fato de eu ter feito... Organizado este evento, em 2008. Depois, o de 2014. Acho que isso contribuiu até para firmar uma... Uma associação da minha pessoa... Ah, essa daí é da extro-matemática, entendeu? Entro... Enfim... Mas existe muito preconceito, sim. Eu concordo, Matias. Inclusive, essa ideia que você falou... Ah, matemática não é coisa de pobre. Matemática é coisa de índio. Tremenda desvalorização dos indígenas. Eu concordo que isso existe mesmo. A gente está sempre em um movimento de resistência. Não sei, Edu. Você tem uma ideia? Quando eu falo de matemática humanista, matemática humanista não sei o quê... Outro dia, me disseram assim... Rapaz, esse negócio de matemática humanista do Matias é matemática com alta ajuda. Aí, eu falei... Uhul! Aí, eu fiquei feliz... Ah, só que doei. Doei mental. Eu fiquei feliz, porque eu saí da bolha. Está entendendo? É quando você começa a... Justamente a sair fora da sua rede, da sua bolinha, é que você começa a ter esse tipo de coisa. Eu falei... Yeah! Beleza! Qual é o próximo, né? Manda aí para mim aí, que eu vou achar ótimo. Ó, eu vou dar aquela chipada em duas perguntas aqui que foram colocadas, que passam muito... Tem uma mesma essência, na verdade, uma feita pelo nosso querido Getúlio Silva, que está sempre presente aqui no Vem Humanistas. Um abraço para o Getúlio e para o nosso queridíssimo Milton Rosa. Na verdade, a pergunta do Getúlio é a seguinte. Olha lá, olha. Cecília Cris, parabéns. Andréia Conrado fez um importante estudo sobre as vertentes da etnomatemática. Seus grupos dialogam com outras vertentes? Então essa é uma pergunta e eu vou meio que chipar com a pergunta do Milton, que é como ocorrem as discussões nos grupos quando os textos discutidos e os debates realizados podem não estar em concordância com os referenciais teóricos ou filosóficos dos grupos? Ou seja, como que os grupos lidam com essas diferenças internas de referenciais ou de movimentos dentro da própria área? Boa. Bom, vou falar da Andréia porque está mais lá perto da gente. A Andréia, de fato, fez um mestrado. Ela fez um mapeamento dos trabalhos que existiam na época do mestrado em etnomatemática. Então, uma espécie de estado da arte. e, recentemente, ela mesmo já vem com um trabalho de doutorado, Getúlio, com outra vertente, né? Que é a vertente de enxergar a diferença dentro do espaço escolar. E ela escolheu a CIEJA, que é uma escola da EJA, uma rede de escolas em São Paulo, que se chama CIEJA, para olhar essa diferença. mas essa diferença é ampliada. Quer dizer, é uma diferença não em uma comunidade específica, mas o que esse contexto urbano traz para a sala de aula. Então, por exemplo, ela investigou e atuou com estudantes trans, com o movimento LGBTI+. Então, ela ampliou essa ideia de diferença nesse contexto da CIEJA e discutiu o que a gente pode entender como diferença, né? E a diferença não como um problema, mas a diferença como uma possibilidade de diálogo. Então, a própria Andréia, recentemente, no seu projeto de doutorado, traz uma nova vertente do GPEM, que é esse olhar a diferença de um modo mais ampliado e dentro de uma cultura escolar urbana, né? E, puxando a pergunta do Milton, ela se apoiou em outro referencial, né? Dialogou com étnometemática, sim, mas foi mais para o campo da sociologia, né? Então, a gente sempre tem um respeito, e isso também eu acho que é uma particularidade das raízes aí, da gênese do GPEM, o respeito quando o colega quer dialogar com uma outra área que não seja especificamente arraigada na étnometemática. E a étnometemática permite esse diálogo, né? Então, com as outras áreas do saber. E aí, ela foi para a sociologia, né? Outros colegas vão para a filosofia, né? Mas, no nosso grupo, o nosso referencial principal do programa étnometemática é o professor Viratano Ambrosi. Então, em termos de étnometemática, essa referência parte em todos os trabalhos, né? A gente pode até fazer um comentário, uma crítica, um diálogo com outros teóricos, né? Mas a nossa raiz é, de fato, as teorizações do professor D'Ambrosi. Então, a gente tem esse respeito, essa discussão é sempre valorizada como novos conhecimentos, né? A gente quer ouvir, sim, o que você tem a dizer sobre esse campo sociológico. E a escuta também é uma particularidade do nosso grupo, né? Então, a gente vê isso como riqueza, riqueza de conhecimento, de troca a partir das novas frentes que vão surgindo. Uma nova frente que está surgindo também no GPEM, que eu falei ontem, é a questão da imigração, que é muito presente em São Paulo, né? Então, a gente está com essa vertente voltando, né? Mas mais específica aí no caso também de uma escola CIEJA que atende um curso de português para haitianos. Então, a gente está sempre novas vertentes, né? E o trabalho da Flávia possivelmente vai retornar uma outra vertente que nós tivemos já no GPEM, que é a questão dos mitos, né? Dentro ali da etimologia, da etno, né? A questão do imaginário e das narrativas que compõem aí os discursos das comunidades, né? Então, é um pouco isso. Não sei se eu respondi, mas também a nossa ideia aqui é dialogar com as perguntas, né? Show de bola, show de bola. Não, com certeza. Não é muito diferente. Eu acho que... Eu não conseguiria dizer que o Getúlio tem uma vertente. Eu acho que pode ter... Eu, como coordenadora, tenho a minha maneira de pensar etnomatemática. Inclusive, eu acho que está em transformação. Eu acho que ela não é parada no tempo. E a gente já vê diferenças entre os integrantes do próprio grupo mesmo. Eu acho que é importante até ter um respeito para dialogar agora aqui, que saiba justificar, que saiba apresentar o porquê, né? Que está mais identificado com aquela corrente ou com aquela outra. E a abertura para outras áreas do conhecimento, eu acho que sempre... Porque até eu faço parte de uma faculdade de educação, de uma linha de pesquisa chamada Diversidades, Igualdades Sociais e Educação. Então, esse eixo da diversidade e da desigualdade, ele atravessa... São referenciais da sociologia, da antropologia, com as quais o grupo tem alguma afinidade, mas também... Já lemos também autores da filosofia. Ano passado, nós fizemos um exercício também de trabalhar com... Deixei os integrantes escolherem o autor que quisessem de um dossiê da Educação Matemática Revista. Acho que até que foi organizado pelo próprio Newton, se não me engano. Acho que sim. Policianismo e Matemática. Eles escolhessem dois textos os quais se identificassem, as dúvidas, para poder discutir. Então, foi um semestre inteiro fazendo isso. Então, é... Porque uma das coisas que eu gosto também, me interessa, é pensar a arte da matemática como área de pesquisa, né? Porque eu já estou velhinha, né? Então, assim, a gente olha para trás, a gente vê algumas mudanças, vê algumas tendências também. Quer dizer, do meu ponto de vista, é claro, né? Sempre, né? Sempre vai ser limitado, né? Eu costumo dizer, Cecília, que são momentos e movimentos da arte da matemática. Movimento é bom. Movimento é um bom termo. É sempre um movimento, né? Eu acho que, por princípio, enquanto programa que você está falando, eu gosto de ver assim, né, Cecília? E esse movimento, e aí uma observação que Carlos colocou nesse instante aí no vídeo, que é exatamente uma observação de Milton, que a gente tem que ter essa preocupação, não tentar fazer nenhuma verdade, né, com etnomatemática que venha impor aos demais. Porque é um princípio, né? Isso, de diálogo, de abraçar, de entender, de saber que na dinâmica dos encontros, ambos se modificam. E isso é o que é, na palavra não é nem preconizado, mas é pensado, né, para o programa. E essa flexibilidade me parece que é muito importante. Maravilha. Tem aqui... Perguntaram aqui, Carlos, sobre educação inclusiva no GP, Milton falou que lá na UFP tem educação inclusiva, ligada ao grupo de etnomatemática. É, eu localizei aqui, mas eu não vi a pergunta... A pergunta eu não me lembro. Sobre inclusão eu não vi. Mas está aí a resposta do Milton. Quer dizer, lá na UFOP, acontece, assim, relações entre etnomatemática e educação inclusiva, né? E até é bem interessante pontuar também o seguinte, né? Quer dizer, quando a gente fala... Não vou falar agora da inclusão pedagógica, mas a questão da própria... Do próprio entendimento acerca do que seja matemática, né? O posicionamento da... O entendimento da etnomatemática já é inclusivo por natureza. Quer dizer, difícil encontrar uma epistemologia tão inclusiva da humanidade como é a do programa etnomatemática, se a gente puder falar assim. Bom, deixa eu só falar uma coisa aqui importante, que é o seguinte... Na realidade, eu vou dar uma chipada aqui em duas perguntas. Na verdade, uma pergunta foi feita ontem pelo Felipe Alain. O Felipe Alain ontem perguntou assim... Professoras, poderiam falar sobre a decolonialidade dos saberes? Então isso é uma coisa... Essa foi uma pergunta feita ontem. E aí eu vou meio que misturar com uma outra, que é o seguinte... É quase um consenso, eu diria um consenso... Acho que na área de etnomatemática, a importância da luta pela decolonialidade dos currículos escolares, por exemplo. A minha pergunta não é nem sobre a questão dos currículos escolares, mas os currículos da formação de professores. Ou seja, o que eu pergunto é... O GPEM e o GETUF, quando pensa em decolonialidade dos currículos, a gente reflete sobre isso na própria universidade, dentro dos cursos de licenciatura, dentro da própria universidade, quer dizer, há iniciativas do GPEM e do GETUF, ou parcerias ou aproximações com cursos de licenciatura, para discutir a decolonialidade dos currículos de formação de professores? Você quer falar assim? Não sei. Não, eu não sei, porque tem várias perguntas aí juntas. Eu acho que... É difícil eu falar de... Começar aqui no trabalho, diretamente com a licenciatura em matemática. Às vezes eu recebo alguns estudantes que são... A maioria vem da matemática. Então, eu não tenho uma atuação direta na licenciatura. Mas, assim, essa visão decolonial, ela está presente, acho que na minha faculdade da educação até... Vocês viram o depoimento ontem da Carolina, minha bolsista? Ela tem isso na formação. Nós temos disciplina em relações étnico-raciais na faculdade. Então, eu acho, nós temos a discussão sobre... Eu tenho uma representante forte do movimento negro na nossa faculdade. Então, acho que não necessariamente pelo GETUF, mas no ambiente que eu me encontro, sim. Agora, a decolonialidade, ela é uma... Está sendo discutida em vários âmbitos, eu acho importante, atual. Eu propus essa discussão mais recentemente no grupo. A gente fez o primeiro semestre inteirinho estudos de autores na área, porque eu acho que a gente precisa também, às vezes, ir nas fontes. Assim como eu falei do movimento ano passado, de estudar pesquisa, esse ano a gente foi estudar autores, né? Então, por exemplo, alguns publicaram aquele clássico organizado pelo Lander, né? Como o Quirrano, o Akatrino Walsh, enfim. Outros autores assim. Assim como o próprio Aventura de Sousa Santos. Então, a gente tem feito estudos nessa linha. E por quê? Por conta que eu acredito que exige realmente muita... Uma mútua impregnação, sei que a gente pode falar isso. É um movimento. O Arthur Pau, tem um texto dele que eu gosto muito, que é a Marta Bernardi, que ele fala do movimento do colonizador da arte matemática. Eu acho que é um movimento. Acho que a gente ainda não chegou lá necessariamente. Não é óbvio. E eu posso explicar isso mais à frente, se for de interesse, né? Porque a matemática em si é uma ciência que se constituiu dentro da cultura ocidental eurocêntrica, né? E como a gente tem muitas raízes que vêm também, estão associadas à matemática, para o bem e para o mal. Enfim, é um fato, né? Então, dizer que a gente é totalmente delecolonial seria ser um pouco ingênuo. Mas eu acho que essa procura, e eu acho que, isso tratando da educação matemática, a étnico matemática, eu acho que ela tem um papel fundamental nesse movimento do colonizador, sim. Enfim, eu posso falar mais à frente, se quiserem. Maravilha. No GEPEN a gente estuda já há algum tempo, né? A decolonialidade do saber. O primeiro trabalho que nós tivemos foi do nosso colégio, da Rogério Ferreira, que trouxe aí no seu texto de doutorado as primeiras ideias do Boa Ventura, né? Então, a gente começa esse movimento no grupo a partir dos estudos do Rogério, que tem uma experiência, teve com a licenciatura intercultural indígena, que é uma especificidade, né? Mas que isso também perpassa aí pelos cursos de formação inicial, né? Então, ele não era só um professor da educação intercultural indígena, ele também era do departamento de matemática na época da Federal de Goiás. E lá na USP, eu estou credenciada no programa, mas não sou professora da graduação, né? Sou professora da graduação aqui na UCO. Mas, enquanto pesquisadora do GEPEN e professora, a Maria do Carmo fazia essa ponte, e isso ainda, mesmo a gente não tendo alguém dando aula na licenciatura que coordena o grupo. Nós temos membros do GEPEN, e agora o Júlio Vale, que é professor no IME, dentro da licenciatura em matemática, que atua com disciplinas de educação matemática. E eu falo, olha, você tem uma responsabilidade de levar a étnico matemática para o IME, né? Então, ele sabe dessa responsabilidade, desse olhar, e da importância do GEPEN nessa construção, né? E aí ele vai ser o nosso caminho de diálogo para as licenciaturas. E aí já estão surgindo. Eu vim para o grupo porque o professor Júlio me indicou que eu vim para o grupo. E o Júlio começou assim no GEPEN, né, da Cecília? O Júlio começou, aluno de graduação da professora Maria do Carmo, e falou para ele aparecer na reunião de quinta-feira. E aí a gente chamava ele de menino prodígio, porque muito articulado para falar, e ele começou a se envolver. E hoje ele é professor no IME, que é onde ele estudou, que é onde ele conhece. E essa história é muito bacana, né? Então, esses polos de pesquisa e formação inicial é também algo presente aí nas discussões do GEPEN. Maravilha! Diga, Cecília. Eu poderia falar um pouquinho mais, assim, que eu acho que ainda em relação a essa questão da decolonialidade, né? Eu acho que... Eu estava falando que eu não tenho a minha concepção de arte e matemática está em movimento. Eu acredito até que esse maior contato agora com esses estudos, está, inclusive, fazendo eu repensar meus próprios conceitos de arte e matemática. Eu acho isso bom, eu acho que pesquisar é isso, né? Você está sempre pensando em exercício de criticidade também. E eu estou resgatando aqui uma autora que eu li também há pouco tempo, que apesar de ser conhecida de outros, mas para mim tudo é recente, que é a Gayatri Spivak, né? pode o subalterno falar, né? E resgatei também em função porque quem são esses sujeitos subalternos, né? Quer dizer, muitos são subalternos, né? E que estão abaixo da linha abissal se usar a categoria de boa-aventura, né? Mas, assim, então, eu acho que nosso papel como intelectual e como pesquisador de arte e matemática é um pouco trabalhar no sentido de trabalhar com, né? E trabalhar com no sentido dessa visibilidade, né? Desses saberes, né? Que historicamente estão invisibilizados, quer dizer, e esse trabalhar com tem várias formas. Um movimento que eu estou percebendo muito interessante é de ter mais representantes dos movimentos sociais na academia. está crescendo. Especificamente, por exemplo, em relação aos indígenas, essas licenciaturas interculturais indígenas que tem pelo Brasil, pelo norte do Brasil. Outro dia mesmo, na palestra do D'Ambrosio, tinha vários professores indígenas aqui. Dá uma alegria porque é isso. E a gente mesmo sempre estuda pesquisa sobre essa matemática abordando temas indígenas. Eu mesmo tenho interesse sobre isso, mas... Melhor que estejam eles mesmos estudando, né? Você pode saber. Então, isso é um movimento, por exemplo, de decolonialidade na étnico-matemática, entre outros. Show de bola! Show de bola! A Emília... Duas mencionaram Boa Ventura de Souza Santos. Tem uma indicação que elas deixaram também de leitura. Sim. Tá, deixa eu tirar a pergunta da Emília. Coloca a pergunta da Emília já, já, então. Tem aqui um... O Fim do Império Cognitivo. Quem quiser conhecer esse livro, O Fim do Império Cognitivo, é só escanear. Vai chegar direto lá no link pro livro, pra conhecer o livro do professor Boa Ventura Santos. Eu sempre falo brincando que a crítica da razão idolente é livrinho de cabeceira aqui em casa. É livrinho de cabeceira! Sim. Muito bom o livro. Ele é bastante recente, bastante completo em relação à teoria dele, a ideia da epistemologia do Sul, a ideia de ecologia de saberes, e dois conceitos que eu acho muito interessantes para a gente, como é de matemática, e a sociologia das ausências e a sociologia das emergências. Enfim, vale a pena estudar. Show de bola! Está aí na tela. Depois, quem não conseguir escanear o QR Code, não tem problema. Todos os links dos QR Codes exibidos em tela vão estar na descrição do vídeo mais tarde no YouTube. Então, não tem erro, não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Vou colocar a pergunta da Emília, que eu espero encontrar aqui, porque esse chat é absolutamente... Tem um monte de gente perguntando como é que entra pro Getuf, como é que entra pro GPEM. Olha, esses grupos vão inchar muito, hein? Isso é bom demais. Eita, ferro! A Emília perguntava o seguinte, além do professor Ibiratã, lá e da Maria da Conceição Fonseca, quais são outros autores que se direcionam para a etnomatemática na EJA? Eu sei que a Maria Cecília está... É uma área de expertise dela também, essa conexão, né? É... Olha só, eu acho que vale a pena dar uma... Tem bastante gente que pesquisa. Eu realmente já tive bastante concentrada... Ops! A internet deu uma travada, Maria Cecília, mas se a Cris quiser... Meu próprio colega, quem mais, você lembra? Sonia Schneider... Maria Cecília, fala um pouquinho de novo, porque você deu uma travada, se você puder falar um pouquinho novamente... Ai, desculpa! É, não... Não, eu acho que é uma área bastante fértil, muito, muito fértil, tem muita gente pesquisando... Eu falei do meu próprio colega, do Adriano Vargas Feita, ele trabalha com práticas curriculares na EJA, mas ele também trabalha na etnomatemática, ou dialoga com a etnomatemática, a gente está junto, né? Então, é uma referência que eu indico também. Mas, com certeza, tem muita gente boa por aí. Eu não... Eu estava falando... Você está falando da Maria Conceição Fonseca, mas não somente ela, como algumas de suas ex-orientandas. Por exemplo, eu citei uma colega do EJA, a Sonia Schneider. Não sei, aí eu ia perguntar... Parece que... E parece que... Eu vou falar EJA, porque na Bahia nós falamos EJA, tá? E parece que a EJA, quem vai trabalhar com EJA, como foi meu caso, tá? É... Você acaba percebendo que... Precisa de algo mais. E parece que muitos que vão parar em etnomatemática vêm também dessa experiência da EJA. Né? Não é só o meu caso. Tem um garoto de Paraty, que, por sinal, falei do Getúlio outro dia, numa entrevista, e ele dizendo... Também foi o meu caso. Foi tentando dar aula pra EJA que eu percebi que... Eu precisava de algo mais. E esse algo mais foi encontrado... Sim. É... Nos estudos com etnomatemática. Então, eu acho que deve ter muita gente, Emília, ligadas com a educação de jovens e adultos que estão alinhados com... Com etnomatemática. Com etnomatemática. Com etnomatemática, né? Pesquisadores, atores... Também em sala de aula. A EJA... Agora eu falo a EJA, viu? Sim. Fala. A EJA, a EJA, a EJA. Ela é uma... Uma... Um etno, né? Dentro da... É um contexto específico ali pra ser estudado, né? Como faixa etária, né? Como nível de ensino. Que... E eu lembro... Muito... É... Recentemente... Isso tem muito tempo... De uma reunião do GPEM que nós tivemos... Que uma colega nossa, professora da educação básica... Chegou... Não sei se a Cecília estava nessa reunião... Chegou com... Era um período de Páscoa... Chegou com uma atividade... Que tinha sido aplicada pra EJA, né? A professora, colega dela... Deu um coelhinho de Páscoa... Pra encher de... De algodão... Né? Na... Na educação básica de manhã... E levou a mesma atividade... Pro coelhinho de algodão... É... Para a EJA à noite... Né? Eu tô rindo... Mas eu tô rindo porque... É... Quando ela chegou... Ela chegou com aquele papel... Indignada na reunião do GPEM... Né? Que começaria às 2h30... O que a Carmo fez? Vamos discutir isso... A gente tem uma pauta hoje... Mas isso não pode ficar parado... E aí a gente pegou... Por que a professora fez isso? Né? Quer dizer... Ela fez isso intencionalmente... Ela fez isso porque ela não tem formação... Então, aquele coelhinho da Páscoa... Né? E aí eu sempre uso esse exemplo... Que me impactou na época... Dessa falta de sensibilidade... Talvez seja isso... Estou achando outra palavra... Do professor... Do educador... De saber que há uma especificidade na EJA... Né? Então... Quando a gente olha... Emília... Existem vários pesquisadores trabalhando com a EJA... E trazendo a perspectiva da étnico-matemática para dialogar... Porque é uma especificidade... Um grupo cultural específico... Né? E eu recentemente estou orientando um trabalho... Com uma EJA multisseriada... Que a maioria são idosos... E a gente está discutindo o conceito de tempo... Né? O mestrado... O conceito de tempo para esses senhores e essas senhoras... E o conceito... Não é o conceito do relógio... Isso já provou... O professor Ubiratã orientou um doutorado também na Unesco de Rio Claro... Que fala dos marcadores de tempo indígena... São outros marcadores... Que tem a ver com... Com as ideias... Que é do Severino Filho... Então... Existem muitos pesquisadores... Não é EJA... Né? Mas... Que esses contextos culturais... Né? E aí... Entra a faixa etária... As atividades do cotidiano... Implica nessa discussão... E nas perspectivas e dimensões da étnico-matemática... Uma das minhas grandes influências... Na minha formação... Foi a minha amiga Sônia de Vargas... Pesquisadora... Conhecida... De educação de adultos... E ela sempre me chamou... E eu acho que acabei... De alguma forma... Indo para uma étnico-matemática... Por conta dessa... Dessa riqueza... Dos saberes... Dos adultos... Que não são... Que não aparecem na escola... Essa escola que tem práticas infantilizadoras... Que você acabou de descobrir... A palavra seria essa... Infantilização... Da EJA... Enfim... Eu acho que... Eu recomendo... Tem muitos trabalhos interessantes lá... Eu lembrei agora... Dois trabalhos... Um é do Francisco Josimar Xavier... Que foi orientando o da Adriano... E trabalhou com a EJA de Sobral... E também... Tem outro trabalho... Tem um da Thelma Alves... Que trabalhou com educação profissional... Porque existem várias EJs também... O que é EJA? Educação... Aí acaba um aprofundamento... E também tem um outro entregante do Getú... Que é o Júlio... Que fez um estudo com idosos... Idosos da EJA... Que também é um... Muito interessante... Esse canal... Porque são sujeitos invisibilizados... Inclusive... Eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura... Que aliás... Inclui a Cris também... Que é um dossiê... Que saiu agora recentemente... Pela Registra Latinoamericana de Etnomatemática... Que tem vários artigos... Nesse momento da pandemia... Que trazem essa perspectiva... Dos novos desafios... Frente a... Da educação e da Etnomatemática... Frente a pandemia... E eu vou falar do meu texto aí... Junto com a Adriana e com o Júlio... E aí depois a Cris fala do dela... Nossa... Sai um artigo... Não olha na cara da gente... Que é o processo de invisibilização... Do sujeito da EJA... Acentuado nesse contexto da pandemia... Maravilha... Está aí na tela... Quem quiser acessar esse dossiê... O QR Code está aí na tela... Quem não conseguir acessar... Volta a lembrar... Depois que o vídeo estiver no YouTube... Já pode pegar o link... Esse dossiê foi organizado pela Carolina Tamayo... Da UFMG... E pelo Júlio... Que é do IME... Eu já falei dele aqui... E lá do GEPEM também... E nós trazemos uma... Uma ideia... Um texto mais reflexivo... Sobre o estar no Tchota... Que é uma forma de educação... Do povo tchoco... De Angola... E como os saberes desse aprendizado... De estar no Tchota... Podem contribuir... Para repensar o espaço escolar... Nesse tempo de pandemia... Então esse é um artigo nosso... Meu e do... Meu orientando de Angola... Carlos Mucuta... E eu acho que uma questão interessante... Cecília... Do Adriano Vargas... Que você colocou... Ele... Em Angra... Ele coordenou um PIBID... EJA indígena... Então eu acho que... Que quando você falar muitas EJAS... Existe essa experiência também... E quando ele me falou isso... Eu achei muito interessante... E eu que já coordenei alguns PIBIDs por aqui... Achei demais essa especificidade... De ser um PIBID e EJA... E de ser indígena... De ter... Dos bolsistas... Do grupo ser indígena... Então eu não sei se ele tem... Mas provavelmente ele deve ter algum artigo publicado sobre isso... Sobre essa experiência... E eu acho que aí... Há essa aproximação com a étnico-matemática... Que é na prática... Outro exemplo muito rico... Foi uma dissertação de mestrado... Que eu orientei... Da Cláudia Melha... Com sujeitos com privilhação de liberdade... Sujeitos da EJA... Uma escola dentro de um presídio... Cláudia está aqui... Eu já vi... Oi, Cláudia! Cláudia está aqui... Eu queria contar para vocês... Aproveitando essa oportunidade... Da educação de jovens e adultos... Eu quando entrei no estado... Isso em 1992... Eu trabalhava numa escola... Eu morava numa ilha... E trabalhava numa escola de difícil acesso... E aí... Morava lá... Disseram... Fica com a turma da noite... De educação de jovens e adultos... Quinto, sexto... Que era junto... Sétimo, oitavo... Que era junto... Dei uma aula... Dei a segunda... Na segunda semana de aula... Que não era minha área... Eu era concursada de química... Não de matemática... Quando eu... Na segunda semana... Veio um garoto... Com uma ficha... Para um hotel... Que... Grandes hotéis... Eles fizeram uma ficha... E ele não sabia... O que era... UF... Logradouro... Coisas da ficha... Aí caiu aquela ficha... Hoje não pode nem dizer isso... Ninguém sabe o que é cair a ficha... Caiu o que é isso... Passaram os créditos... E aí eu disse... Meu Deus... O que é que eu estou fazendo aqui... Aí eu ampliei essa ficha... Desde... Peso... Altura... Número de telefone... Número... Não é... Endereços... Completos... Ampliei essa ficha... Fiz uma fichona... E minha prova... Já não foi mais... Uma prova... Já foi uma ficha... De emprego ampliada... Com todos os detalhes... Por isso que eu acho que... A educação de jovens e adultos... Acaba... Dizendo assim ao professor... Olha... Tem uma áreazinha ali... Que pode te ajudar... E essa área... É etnomatemática... Ela dá uma força... Aí... Dois anos depois... Apareceram... Sebastiani e o Biratã... Na Bahia... No encontro baiano de educação matemática... E aí eu fui assistir... É óbvio... Claro... Eu tinha que assistir... Daí em diante... Até agora... Pronto... Uma outra indicação que eu quero fazer... A gente fez uma live... Eu estou agora na... Como diretora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional Minas... Com o Milton e outros colegas também... E nós fizemos uma live... Agora em outubro... Com a ação... Uma professora da Educação Básica... Da EJA... E a Carla Pompeu... Mediando... Então isso está gravado no Face... Da SBEM Minas... E... Justamente para discutir... O que é esse ensino remoto na EJA... Onde estão os estudantes da EJA... Então nós organizamos lives... Para discutir... Essa realidade... Muito da sala de aula... Então quem quiser acessar... Está no Face da SBEM Minas... E espero que vocês gostem lá... Das discussões que foram muito boas... Pô, maravilha... Pô, Cris... Dá uma força para a gente lá na SBEM... Para poder divulgar... Aí o Vem Humanistas lá na SBEM de Minas... Porque a gente mandou para a SBEM Brasil... Não deram nem bola para a gente, Cris... Não deram não... Deram bola não, rapaz... Deram bola não... A bola foi para fora cinco vezes... O governo bateu na trave e saiu... A outra foi para a lateral... Os nossos secretários são eficientes... Maravilha... Vamos mandar lá para contar com a divulgação... Porque o negócio é o seguinte, rapaz... Isso aqui é para as pessoas... Muitas das quais... São associados... Da Sociedade Brasileira de Educação Matemática... E é uma iniciativa gratuita... Não tem aqui... Ninguém está... Então é amor mesmo... Na verdade a gente está fazendo por amor... A educação... Então... Beleza... Vou fazer pergunta... Agora aqui juntando... Pergunta para as duas... Que é a seguinte pergunta... O GPEM e o GETUF... Ele tem algum espaço... Ou um conjunto de iniciativas... Ou alguma tradição no sentido... De ações de extensão... E de divulgação científica... Dentro da universidade... Assim... Parceria com projetos de extensão... Ou algum projeto de extensão... Que esteja conectado com um grupo de pesquisa... Coisas assim... O GPEM sempre teve essa natureza... Sempre houve discussões... Com as secretarias de educação... Principalmente municipal... Isso é um movimento aí... Herdado pela CARMO... E atualmente... Esse movimento... Tem se constituído no GPEM... Por meio de... Da inserção de alguns membros do GPEM... O Kleber, a Ana Paula e eu... A um curso de extensão... É que se chama... Educação antirracista... E nós estamos com o módulo de etnomatemática... Nesse... Nesse projeto de extensão... Nesse curso de extensão... Né? E são... Participam... É uma coisa muito louca... Né? Uma coisa meio de São Paulo mesmo... Participam... 200 professores... Todas as quartas-feiras... De meio-dia a uma e meia... Né? Então, é no horário do almoço mesmo... Né? E por que esse horário? Eu falava assim... Gente, por que esse horário? Não podia ser as duas... Não, porque esse é o horário... Do momento de... A hora... O HTPC... Aqui em Minas chama módulo 2... Da hora de atividade pedagógica desse professor... Então, a gente faz essa interlocução... O curso é interdisciplinar... Né? Mas a raiz é pensar numa educação antirracista... E nesse grupo... A gente fomenta um projeto... Que voltou... E agora a gente vai submeter novamente... Coordenado pela professora Mônica Amaral... Da FEUSP... Sobre educação antirracista... Mas que a etnomatemática vai entrar como... Como discussão... Né? Porque havia discussão na área da geografia... Na área... Mas não havia essa discussão na área da matemática... Né? E isso... Grupos de pesquisa ali na USP... Foram... Organizados para dialogar... Nesse projeto de extensão... Mas é uma prática já do grupo... E a formação de professores também sempre foi uma prática... Né? Do nosso grupo... Que é uma coisa que a gente precisa retomar... E muitas... Oficinas mesmo... Que Andréia e Júlio fazem... Em ONGs... No próprio IME... Em projetos de formação de professores... Com esse caráter mais extensionista... Show de bola... Bacana, hein, Cris? Em relação ao... Ao Getúfer... A gente está ligado como grupo de pesquisa... A um laboratório de educação matemática da FEUF... Até coordenado pelo Bruno Dacier... Flávia Soares... Projeto de extensão... Sim, muito bom... O Adriano... Eu sei que ele desenvolve projetos de extensão em Angra... E também projetos de formação de professores de educação de jovens adultos... Até integrando professores de outras partes do Brasil... Sobral... Macaé... E eu acho que eu considero extensão também a divulgação dos eventos... De palestes que são abertos... E da nossa própria produção... Inclusive eu ia pedir para fazer uma divulgação aí... Matheus, se você puder... Até porque um deles é... Inclusive é acessível... Até gratuito... De duas produções que já foram do grupo de diferentes momentos... Dois livros... Um é um que foi falado ontem no vídeo... Que é o de 2018... É com você... Você com o Adriano, é isso? Isso... Está aí na tela... Ele é do Adriano, mas na realidade ele é fruto de trabalho coletivo... Sim... Estudo dos Anais do Etnomate... E tem também um livro de 2009... Que foi organizado por mim... Fruto do 3º Congresso Brasileiro de Etnomatemática... Esse eu queria divulgar... Porque ele está para download gratuito... Pela Edufi... Está aí outro QR Code... Também está na tela... Então é assim... É uma maneira também de... Maria Cecília... Olha só... Chegou o momento... Chegou o momento em que Carlos Matias... Fará um pedido... Pedirá a sua mão... Ao vivo... Efeitos especiais, por favor... Nossa... 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 Então o negócio é o seguinte... Vou fazer um pedido para a Cecília... Ao vivo... O negócio é o seguinte... Eu coordeno lá na UF... Um jornal da licença... Dentro do programa de extensão do da licença... Um jornal da licença... Aí eu queria convidar o Getuf... Já que a gente está lá na UF... A ter uma coluna cativa... Dentro do jornal... Com as produções... Do que vocês estão fazendo... Pode ser artigo... Pode ser divulgação... Pode ser... Qualquer coisa... Ótimo... Porque aí... É o seguinte... Aí... Por que tem o pedido de casamento... Porque tudo foi planejado... Cecília... É uma arte da sedução acadêmica... Veja bem... Eu perguntei para você... Se havia uma aproximação... Com os cursos de licenciatura... Na verdade... O que eu estou querendo colocar... É uma boa oportunidade... Da gente aproximar trabalhos... E aproximar o Getuf... Do curso de licenciatura e matemática... Para a gente ter aí... Eu acho que... Ganhar espaço dentro do curso... O trabalho de vocês... Maravilhoso... Lindo... Tem que ter espaço... Dentro do curso de licenciatura... Porque essa felicidade... Que eu vi nos olhos... De um monte de gente... Como eu vi também... Nos olhos da Cris... Contando a história... De tantos colegas... Lá no... No GPEM... Isso tem que estar... Nos olhos dos nossos estudantes... Porque... Às vezes eu vejo... Um monte de... De olho triste... Massacrado... Cansado... Pensando em desistir... Sabe como é que é? Já repeti cálculo... Quatro vezes... Para que eu vou estudar isso... Na minha vida... Matemática não é para mim... E aí eu acho que é importante... A gente mostrar... Um outro lado da moeda... Que conecta com as pessoas... Com a escola... Com as pessoas de verdade... Né? Então... É isso aí... Então está feito o convite... Olha... Eu fiz... Muito bom... Na verdade... Eu fiz ao vivo... Para pressioná-la... E deixá-la... De calça justa... A Maria Cecília... Olha só Getuf... Esse convite é para todo mundo... Viu Getuf? Para todo mundo... Olha... A Bárbara Marinho... Já aceitou... Inclusive... Olha... Eu posso comentar também... Uma fala aqui... De uma integrante... Que está aqui presente... A Cláudia Meira... Eu queria falar porque... Ela... Ela é muito... Professora de EJA... Na essência... Então ela diz assim... Acredito que a primeira característica... De uma turma de EJA... É a diversidade do seu sujeito... Sim... E eu acho que até por isso... Né Cláudia... Concordando com você... Que eu acho que... A etnomatemática... Então está contribuindo nessa área... Então... Mas está topado... Não quis fugir do assunto não... Está topado... Olha... Está todo mundo aqui... As pessoas já aceitaram... Olha só... Bárbara Marinho... Vamos fazer mais perguntas... Temos perguntas do programa passado... Que eu vou colocar aqui na tela... Perguntas interessantes... Da galera... Que é o seguinte... Olha... É... Pessoal perguntando... Como é que ingressa no Getuf e no GPEM... Lembrando... O Romário perguntou... A Luciane também perguntou... Ela é lá de Goiás... A Edmara perguntou... Ela é de Governador Valadares e Minas... Está todo mundo de várias regiões do Brasil... Querendo se juntar... Nas discussões do grupo... Então... Eu vou depois botar os contatos... Na descrição do vídeo... Para quem quiser... Participar... Tá... Tem um monte... Mas tem um monte mesmo... De colocações... Olha que bacana... Ontem... A professora Lucila Bechara... Olha que show de bola... Foi lindo de morrer... Ela pede o contato... Da professora da FEUSP... Que trabalha com pesquisa... E atinou matemática... Relacionando com a capoeira... Então... Foi ela que... Ela me mandou e-mail hoje... Já respondi... Já trocamos ideia... Show de bola... E ela falou que ficou muito emocionada... Com a fala... Referente a Maria do Carmo... Que elas eram amigas... Eu acho que... É um prazer tê-la... Na nossa fala... E também receber um e-mail dela... Que é uma pessoa muito especial... Para a educação matemática... Que tem toda uma história... E uma trajetória linda aí... Com o ensino de matemática... Mas já respondi... Foi o contato que eu tive hoje de manhã... Já... Por um olho... Maravilha... Show de bola... Isso é bom demais, gente... Cara... Eu fico feliz... Eu fico vendo aqui... É... O pessoal... Todo mundo... Chegando perto... Conhecendo o trabalho... Querendo participar... Contatando... Ontem... O Leneva falou... Já... Um monte de orientação... Já sendo já... Encaminhada aí... Nos bastidores... Gente... Isso daí... Para mim... É... É aquela história... Esse é o... É o feedback... Que a gente pede a Deus... Para receber... Porque é bom demais... E não querendo dizer... Nossos grupos não... Viu Cris... Mas assim... É... Eu estava comentando com a Leneva hoje... Que existe... Você faz uma pesquisa... No diretório... De grupo de pesquisa do CNPq... Coloca a palavra chavete... No matemático... Parece um monte de grupo... De pesquisa... Então... É assim... É até uma dica que eu dou... Para pesquisador iniciante... Né... E quiser achar um grupo... Mais próximo da sua região... Vão descobrir coisas... Que vocês talvez não desconheçam... Sim... São nove grupos... É... Atuais... Que levam no nome... O termo etnomatemática... É... É uma pesquisa de um doutorando meu... Por isso que eu estou por dentro... Né... Então... É... Tem... Tem aí... Do sul... Ao nordeste... Né... Grupo de etnomatemática... Tem um na Bahia aqui... Que é o GEPEN... Sim... Da Coeliane... Eu estou junto também... É... Então assim... É o que eu estou falando... Eu estou bem por dentro... Porque tem grupo de etno... Em várias regiões... Né... E o Rodrigo... Que é esse doutorando... Entrevistou cinco grupos... Que na época... Que ele iniciou o projeto... É... Tinha esses grupos... Mas agora nós temos na plataforma nove... Então eu até falo... Olha... Faz uma nota de rodapé... Dizendo que aumentou... Né... E claro que tem... Por exemplo... O meu grupo... Que não tem... Explícito... A palavra etnomatemática... No grupo... Mas tem uma linha de pesquisa... Que é matemática e cultura... Então existe também... Essas variações... Né... Mas ele... Selecionou isso... O Milton está perguntando... Se a UFOP está incluída... A UFOP está incluída sim... E... Ele te entrevistou... Inclusive... Cris... Você não... Ô Cris... Manda... É o Rodrigo, né? É o Rodrigo, né? É o Rodrigo Tadeu, né? É o Rodrigo, né? Está quase defendendo... Cris... Manda a lista dos nove grupos... Ah, é... Eu tinha que... Você manda... Não precisa ser agora... Você manda para mim... É, a gente pede... A gente pede... Porque eu acho que é uma referência importante, né? Sim... Com certeza... É para que a gente... Eu posso falar... Uma coisa que me lembrou... É... Eu tenho uma orientando... Eu já falei dela aqui... Mas ela está estudando... Tem a ver com a licenciatura, Matias... Você que falou do papel e importância da etnomatemática na licenciatura... Ela está estudando a disciplina que tem etnomatemática no nome... Daí eu lembrei... A licenciatura... Inclusive... No levantamento dela inicial... Muitos cursos que depois a gente veio descobrindo não entraram... Porque, às vezes, o nome não está no título... Ou então, a própria plataforma de busca ainda não tinha sido oficializada... Enfim... Mas eu acho que é um movimento... E eu acho que a gente está aqui contribuindo para esse movimento de expansão... Da presença da etnomatemática na licenciatura... Nem sempre ela aparece como uma disciplina específica... Mas, mesmo que seja como um tópico... Um tema... Eu acho que ele contribui muito para a formação... Para as transformações de tudo... E tudo na visão de matemática... Que essa Vicente pode vir a ter... Maravilha! Eu vou pedir para o pessoal colocar as últimas perguntas do programa... A gente está começando a chegar perto do fim... Mas aí eu vou aproveitar a oportunidade para divulgar o link de presença... Pedir licença para a querida Cris... Querida Cecília... Querida Oleneva... Um minutinho só para compartilhar o link de presença... Então, o pessoal do Venho Manistas que se inscreveu no evento... Por favor... Por favor... Confirmem a sua presença no link que está na tela... Até as 17 horas e 30 minutos... Quer dizer... Temos mais uma hora e 15 minutos pela frente... O link vai permanecer aberto... O link é... www.matematicohumanista.com.br Barra grupo... É isso... Então, barra grupo... www.matematicohumanista.com.br Barra grupo... Então, é tranquilo... Só chegar lá... Coloca o e-mail da inscrição... Por favor... Tem que ser o e-mail que vocês se inscreveram... Tanto no evento como no canal... Tá? Por favor... Senão vai dar problema na hora de emitir o certificado... Pessoal que tem dúvidas sobre certificado... Às vezes as pessoas perguntam... E o meu certificado? Eu assisti o programa do professor Ubiratã e da Gelsa... E o meu certificado não recebi até agora? Vamos lembrar que nós avisamos... Que apenas entregaríamos... Um certificado ao final do evento... Com a carga horária total cursada... Então, ninguém recebeu ainda... Qualquer tipo de certificado... Apenas ao final do evento... Com a carga horária total... Atendida e confirmada... Tá bom, queridos? Então, é isso... Atendida significa... Significa que confirmou presença... Nos dois dias do programa... Porque tinha essa pergunta agora... Nesse instante sobre isso... Assisti ontem... Mas não assisti ontem... Mas assisti hoje... A confirmação de presença tem que ser... Na apresentação e no debate... É isso aí... Tá aí na tela... Então, ó... Tranquilo... Não tem mistério... Tranquilo... Tá? E aí o pessoal pode fazer pergunta... Pessoal... Diga lá... Hein, Carlos? Eu acho que essas pessoas... Gostariam de talvez... Expressar um pouquinho... Opinião sobre esse programa... Esses programas do Veio Urbanista, não? Eu acho que sim, hein? Eu tô achando que sim... Então... É... A gente... Pensando aqui em fazer o convite... A esse participante do Veio Humanista... A gente não vai formalizar... Mas... Esse participante do Veio Humanista... Para produzir algo... Sobre essa experiência... Para que essa... Esse algo... Seja uma matéria... Do próximo boletim... Da Rede Internacional de Etnomatemática... Olha que incrível... Atenção participantes... Pessoal... A gente vai então... Oleneva... Vê se é isso... A gente vai então enviar... Uma mensagem para o pessoal... Pedindo um relato... Sobre como foi essa experiência... Do Veio Humanistas... E esses relatos... Vai ter uma norma lá... Direitinho... Eles podem estar no... Lá no boletim... Pode virar publicação... Isso... É um boletim... Pequeno... Mas é um boletim ilustrado... Ele sai agora... É uma oportunidade... De expressar um pouco... É uma oportunidade... De se fazer conhecer também... Tanto o evento... Quanto se fazer conhecer a si próprio... O que pensa sobre... Eu acho que... Vai dar certo... Olha só... Então o pessoal aí... Que se inscreveu nos eventos do Veio Humanista... Pronto... Já tem gente apoiando a ideia aí... A todo mundo... Quem está inscrito no programa... Com presença confirmada... Escrito direitinho no programa... Pode receber... Um comunicado... Direto... Do site... Para... Informações... Sobre como será... A submissão... Para esse boletim... Ok? O José Raimundo... Colocou cinco palmas... Você sabe que... Cinco palmas... Oleneva... É algo muito específico... Especial... Está certo ou não? Então isso é muito importante... Ainda mais com a força de um leão desse... A articulação total... Está todo mundo feliz aqui... O Milton Rosa está pegando no nosso pé... Tá... Milton Rosa... Milton Rosa... Ele fica pegando o pé da gente aqui... É o Milton... Beijou para você... Então... É um tipo de um... É isso que o Getúlio falou... É um resumo expandido mesmo... Você vai receber um resumo curtinho... Não é nem expandido assim... Grandão... Você vai receber tudo explicadinho... A gente está devendo... Olha a Elon aí... Elon é de Paraty... Elon está... Ele... Não conhecia o Getúlio... Imagina como não conhecia o Getúlio... Elon, professora Cecília aí... Coordenadora de Getúlio... O grupo todo está aí com você... Batendo papo à vontade... Vá se aproximando do grupo... É... Eu agradeço a vocês... Porque eu tenho... Eu sou tímida... Sabia? Eu posso não parecer... Não, mas eu sou tímida... É o homem orientando violina... Getúlio falou que vai escrever um artigo... Um artigo... Sobre a caneca... Sobre a caneca... Não, é que é a Bahia... Sabe que em Bahia não tem arte... Né, Getúlio... Essa caneca é objeto de desejo na internet... É desejo... Eu diria que dá um estudo etnográfico isso aí... Não dá... Já tem o étno dos canequeiros... Já está rolando um étno aí... Tem o étno dos canequeiros... Milton tem que participar do debate... De etnografia... De etnografia... Que a Andréa Ties tem... Já tem estudado esse tema... Né? Ah, então... Beleza... Ele tem... Milton tem... O movimento tem sido muito grande... Muito trabalho de campo... Né, Milton? E hoje ele está participando aqui... Do... Do... Vem Humanistas... Do debate... Interativamente... Ele participou também do primeiro... É... Estamos devendo... Por sinal... Um encontro com Milton... Não é isso, Carlos? Tem um encontro com Milton... A gente tem... Tem uma dívida... Grande... Que ficou uma lacuna... E... Esse encontro vai rolar... Vai ser eu, Carlos... E o Daniel, né? Vai rolar... Certamente... Certamente... Não... E tem... E tem uma... Uma coisa... A gente vai ter um... Um... Vem Humanistas 2... Aí na história também... Tem isso, né? Porque... Tem um monte de coisa aí... Pela frente ainda... No Vem Humanistas 2... Versão 2021... Nós agora teremos um evento seriado... Todo ano... Daqui a pouco a gente vai estar velhinho aqui... Assim, olha... Bem-vindos ao Vem Humanistas 17... Já pensou, Lenil? Ave Maria... Olha só... Então... Nesse pique a gente vai estar... Show de bola... Então, vamos lá... Temos mais perguntas aí do pessoal... Para a Cris... Assim... Uma pergunta que foi feita aqui... Que eu queria colocar... Tanto para a Cris... Como para a Cecília... É... Como foi para vocês... E quais são... As habilidades que vocês sentem... Que precisam ter... Para poder... Estar à frente de um grupo como esse... Como é o desafio... Para uma professora... Pesquisadora... Coordenar um curso... Um curso... Coordenar um grupo... Que tem... Tanta diversidade... São grupos tão grandes... Com tantos desafios... Isso aí foi... Várias pessoas fizeram essa pergunta... Tanto ontem como hoje... Então, estou meio que dando uma chipada... Bom... O nosso grupo sempre teve... Colegas de diversas regiões... Né? Então... A gente já teve a dupla de Goiânia... Né? Que é o Rogério... O Zé Pedro... O pessoal da Bahia... Então, assim... Essa diversidade... Não só local... Mas também a diversidade... De projetos... Traz desafios... No sentido de como a gente vai organizar... As pautas dos encontros do grupo... Então, a gente acha muito interessante... E a Cecília já foi falar lá no GPEM... A gente aproveitou uma banca... Ela foi falar... Do que o Getufo está produzindo... Né? Porque... Nós sempre temos também... Uma pauta para o ano... Né? Esse ano... O final do ano passado... E esse ano... Nós tínhamos essa meta... Da comemoração dos 20 anos do GPEM... Então, fizemos o evento... Fizemos as homenagens... E agora vai sair o livro... Então, a gente tinha essa pauta... Como a gente também comemorou os 10 anos do GPEM... Tivemos um evento... Um congresso... Né? Então, agora... O que... E a gente já está pensando... Para 2021... Qual que é essa pauta? Mas pensando... Né? Nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no programa... Nos professores da educação básica... Que trazem as suas... As suas perspectivas... As suas necessidades de diálogo... Né? Essa questão da pandemia... É algo que a gente tem discutido... E esse ano... Nos nossos encontros... Nós... Elegemos a dimensão educacional... Da etnomatemática como discussão... Por quê? Por entendermos que ainda é uma dimensão... Que requer muito estudo... E mais pesquisas acerca dele... Né? Nós temos muitas pesquisas na dimensão teórica... Na dimensão política... Mas na dimensão educacional... De pensar a prática da sala de aula... Nós sentimos a necessidade de aprofundar mais... E aí chamamos colegas pesquisadores... Que desenvolveram trabalhos nessa perspectiva... Trouxemos o trabalho do Orientando Nosso de Angola... Para falar que tinha a ver com a sala de aula... Nessa perspectiva... Ouvimos um pouco... O Adriano de Tocantins... Que fez um doutorado nessa dimensão... Então nós fomos traçando... A discussão dos nossos encontros... E as nossas metas... Então todo... Final de ano não... A gente sempre faz um evento mais comemorativo... Nas reuniões... Mas depois a gente faz... A reunião de planejamento... Mas já tecendo... Algo para 2021... Por exemplo... A gente vai continuar nessa temática? A gente vai organizar uma formação de professores? O que a gente precisa retomar? Então o desafio é pensar... Quem é esse grupo hoje? Quais são as necessidades? Para a gente conduzir... As nossas pesquisas... E os nossos encontros... Tanto no campo... Da extensão... Do ensino... Como a gente pode cruzar isso? E também da pesquisa... Que é o principal objeto do grupo... Então acho que o desafio... Não é só cultural... Mas de agregar essas vertentes... E pensar numa linha... Para conduzir... A gente faz isso anualmente... Imagina que no Getúlio também... E sempre tem algum projeto novo... Sempre no histórico do GPEN... Tinha a escrita de um livro... Por membros do grupo... Coletivamente... Nós tivemos esse momento agora também... Outro momento... Foi a organização de eventos... Então sempre temos um novo desafio... Eu acho que o desafio... É tentar achar... O caminho desse ano... Às vezes a gente faz uma campanha de... Por exemplo... Agora nós estamos com a campanha... Do pessoal mandar trabalhos para o SIBEM... De Tocantins... Então quem... Aí já começa... Quem vai escrever trabalho? Quem precisa de ajuda? Quem... Então acho que é um pouco esse desafio... Agregar essa diversidade... E achar um caminho... Para a gente discutir... E produzir conhecimento... E trocas... E partidas... É um pouco parecido... Com a gente também... Eu acho que tem que ter um espírito... De troca mesmo... Sempre a gente decide coletivamente... É claro que eu trago propostas... O Adriano traz propostas... A gente tem também... Intercalado as nossas reuniões... Mais do grupo de etnomatemática... Será que se pode dizer... Que todo mundo faz parte do Getúlio... Mas tem o grupo... O GPJA... Que é mais o grupo... Voltado para estudos sobre a EJA... Esse ano a gente fez... Sempre... Quem queria podia participar de ambos... Mas eram dois grupos trabalhando juntos... Eu acho que... Uma habilidade que eu acho que eu tenho... Que eu acho que... Recomendo assim... Qualquer professor precisa ter... É que é um pouco trabalhar emocionalmente... Porque eu acho que lidar com o outro... Lidar com a diversidade de pessoas... Com o grupo de pessoas... Eu acho que a gente tem que estar sempre... Às vezes não é fácil... Mas eu acho que um afeto... Como a Cris disse... Isso abre portas... E nós tivemos escola... Com a Carmo... Muitas das coisas que eu faço no Getúlio... Vieram das experiências no GPEM... Organização de livro... Debate de texto... Convidar palestrantes variados... E etc. Mas eu acho que é um trabalho colaborativo... E agradeço a todos os meus parceiros... Que ajudam... A gente não está sozinho... Porque sozinha não vai a lugar nenhum... Sim... Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas... Que é a seguinte pergunta... Em tempos de BNCC... O que vocês acreditam... Que será... A médio prazo... Longo prazo... O impacto sobre as pesquisas em etnomatemática? Você acha que... Vocês acham que... De alguma maneira... Essa imposição... Dessa prescrição... O que ela é capaz de induzir... A questão... Agora... Quer dizer... Está se fechando... Um laço... Entre... Entre prescrição... E os testes em larga escala... De maneira muito clara... É uma... Virou um... Um círculo... Quase um círculo tautológico ali... Quer dizer... Muito... Em torno da escola... Que pressiona a escola... Quais são os impactos... Que vocês imaginam... Que podem se dar... Sobre... A etnomatemática... As pesquisas... Ou seja... A questão da insubordinação criativa... Ou como... Assim... Ou... As formas de resistência... Pesquisas... Em... Em... Talvez... Práticas de resistência... Quer dizer... Como vocês acham que podem... Que... Essa área pode se configurar... Em resposta... A BNCC? Bom... É... Pode responder? Sim... Você quer responder? É... Acho que você... Fala primeiro... É porque é muito interessante essa pergunta... Eu participei de uma live do programa da licença... Da UF... Recentemente... Com o Márcio Campos e o professor Piratã... E essa pergunta apareceu no chat... Apareceu assim... Professor Piratã... É possível usar a etnomatemática agora da BNCC? Quais as possibilidades? E a resposta do professor Piratã foi assim... Todas as possibilidades... Todas... Porque... Quem decide as possibilidades... É o professor... Então, essa resposta do professor Piratã... É muito interessante... Quais são as possibilidades de usar a etnomatemática na BNCC? Todas... Todas... O professor coordena a sua prática... Agora... Vamos analisar esse documento... Existe a etnomatemática especificamente nesse documento? Não... Como nós tínhamos em outros documentos... Como o PCN... Como nós temos na educação para as relações étnico-raciais... A diretriz... Que está lá explícito... Não temos... Temos a palavra cultura? Sim... Cinco vezes aparece a palavra cultura... Então, quais são as possibilidades? Todas... Agora... Quando o professor responde isso... Ele está respondendo... Baseado numa teoria toda do programa etnomatemática... Que traz a questão das críticas aos testes padronizados... Então, compreender essa resposta... É compreender um pouco... Do que é a etnomatemática... E a sua postura... Então, resistência... Matias... Vai ter sempre... Porque nós estamos... Numa linha que acredita... Em possibilidades... A partir de um contexto cultural... Social... E até imaginário... Então... O documento... Ele tem que ser seguido... Ele vai... Interferir na formação de professores... Nós estamos fazendo aí... Reformas de projetos... Para atender... A formação que tem que ligar... A SBNCC... Mas nós não vamos... Deixar de falar da etnomatemática... De ter as disciplinas... Nos nossos programas... De ter novas pesquisas... Em etnomatemática... Então, eu acho que resistência... É uma palavra importante... Aí dentro da pesquisa... Do ensino... E da educação... E da nossa postura... O trabalho do Rodrigo de doutorado... O Rodrigo Tadeu... É justamente isso... Dentro desses pesquisadores... Que também formam professores... Existe algo que a gente pode pensar... Em uma postura etnomatemática... Que é o que ele vai trazer de contribuição... Dentro da pesquisa... E é justamente isso... Quando eu trago decolonialidade dos saberes... No currículo... Quando eu trago... As possibilidades de respeitar as raízes culturais... Dos meus estudantes... Então... Essas possibilidades... São as possibilidades de um educador matemático... Na perspectiva de matemática... Então, as possibilidades são todas... Concordando aí... Com o nosso mestre... Ele é demais... Eu acho que eu concordo com a Cris... Acho que na BNCC a matemática é ausente... Eu acho que a gente está no movimento... Um pouco do pêndulo... Que o Dermabal Saviani falava... Acho que a gente está no movimento... Mais conservador... Digamos assim... E a Asketion Matemática... Ela pode trazer de novo o pêndulo... Para esse lado de cá... Fazendo... Com as suas pesquisas... E sobretudo com as pessoas... Há um crescimento grande da comunidade... No Brasil inteiro... O meu amigo Cassio Leite da Unir... Ele fala nesse movimento de capilarização... Então, eu acho que isso pode contribuir... Para fazer esse contraponto... Ao mesmo tempo que vem umas normas... Que são impostas de cima para baixo... Que não estimulam... Eu acho que podem até atrapalhar a pesquisa... Mas já tem outros movimentos... Que podem se contrapor... E fazer que a gente continue crescendo... Como este daqui... Esse evento daqui... Enfim... Seria um pouco isso... Maravilha... Obrigado, Cecília... Obrigado pela resposta... Tem várias colocações aqui bacanas... Sobre os grupos de pesquisa... O Márcio está lembrando aqui... Que tem o Jet Simat... Lá na Rural... A Cláudia estava perguntando... Se tem algum grupo lá em Vitória... Eu acho que a Sandra... Não tem a Sandra Fraga... Lá que faz... Não sei se ela era do Instituto Federal... Lá... Não sei agora direito... Mas eu presumo que tinha um grupo lá... Agora se vocês souberem... O que eu ia falar... É o seguinte... O pessoal que está ouvindo... Que estiver conectado... A algum grupo de pesquisa... Se quiser mandar um e-mail... Para matematico humanista... É matematico humanista... Arroba gmail.com Nas descrições do vídeo... Eu vou botar todas as formas de contato... Para todos os grupos de pesquisa... Que enviarem contato para mim... Então... Se a Cris dispor... De uma lista... Cecília também... Oleneva... Enfim... Qual... Qualquer grupo... A gente também... Matias... A gente não tem um grupo... Específico de Jets Matemática... Mas tem pesquisadores... Eu vi aqui no chat... Que alguém pergunta... Eu estou... Da UNB... Não tem um grupo oficial lá... Mas tem o nosso colega... Rogério Ferreira... Que está trabalhando... Na educação do campo... Que é um pesquisador... Excelente... Excelente... Então... Às vezes... Falta-nos o contato... E também... Como que a Jets Matemática... É vista nesse meio acadêmico... No meio da pesquisa... Que ofusca... Então... As grandes áreas... Ficam aí... Nas mídias... Nas comunicações institucionais... E os da Etno... Ficam ali... Né... Numa interface... E aí... Eu acho que esse tipo de evento... A gente já conversou lá no GP... O Matias já foi falar conosco lá... É uma forma de popularização... É uma forma de popularização... Da própria etnomatemática... Né... Então... Acho que... Da matemática humanista... Mas também... É uma iniciativa importante... Que a gente tem que tomar... É... Como referência... É... Essas novas possibilidades de comunicação... Né... Então... É... É... Coerente com o que você colocou... A mesma coisa que ocorre na pesquisa... É... Essas... Essa passagem da etnomatemática... Hoje... Nesse... Nessa... Tem que seguir BNCC... Eu acho que é algo... Melhor que isso... Só caneca... Eu me estou... Estou bom... A palavra dela... Estou bom... Só caneca... Então... Eu acho que o professor de educação básica... Ele sabe que existe... Um documento que prescreve o que ele tem que fazer... Tá... Ok... E que os exames... As avaliações externas... Vão considerar... Ou vão estar alinhadas... De algum modo... Ou a intenção é de que estejam alinhadas com esse documento... Mas quando nós falamos em etnomatemática... Que você diz... Que o Biratã responde... Tem tudo a ver... Né... Tá exatamente nesse lado... Até de resistência... E acho que todo professor... Que para para fazer um planejamento... Que não abre o livro didático... Que pega só o exercício do livro didático... Mas que para para fazer um planejamento... Ele pensa primeiro... Naquilo que pode promover a aprendizagem... E aquilo que pode... Primeiro... Passar pela cabeça do professor... É... Como eu vou levar esse assunto para a sala de aula? E a partir disso... Eu acho que já está... Um pensamento... Que tem bases etnomatemáticas... Como eu vou levar... O aluno gosta de bicicleta... Ou o aluno curte patins... Ou ele gosta de música... Esse já é um pensamento... É o esforço do professor... De fazer isso... A despeito de qualquer... Lei que tenha... Ou não tenha... Etnomatemática... Escrito... Ela pode estar nas entrelinhas... Da prática pedagógica... Ela pode estar nas entrelinhas... Da pesquisa... E está... Claramente para mim também... Nas entrelinhas da BNCC... Mas se o professor Ubiratã... Já foi perguntado sobre isso... Eu já negaram para mim... Assim... Para um público enorme... Não tem nada a ver... Eu... Calei minha boca... E não falei mais nada... Mas é interessante dizer também... Que existem outros movimentos de resistência... Nessa perspectiva do currículo... Para além dos grupos de pesquisa... Em etnomatemática... Sim... Por exemplo... O estado de Santa Catarina... Está escrevendo... E isso teve uma pergunta ontem... É... Um documento para o ensino médio... Que se chama... Territórios curriculares... E... Eu fui convidada para falar... Sobre etnomatemática... Numa... Numa... No encontro de professores... Né... Em que... A principal... É... O principal elemento desse documento... Que está sendo escrito... São os etnos saberes... Então havia... Eu de etnomatemática... Uma colega indígena... Doutora em etno-linguística... Um colega da geografia... Que falava de territórios... E como eu posso pensar em territórios... Nessa dimensão cultural... E havia um colega da etnociências... Então... Eu vi... Eu vi como um movimento de resistência... A um documento prescrito... E aí... A coordenadora do evento dizia... Nós estamos escrevendo os nossos territórios curriculares... Porque... A nossa especificidade cultural e social aqui... É... É junto a aldeias indígenas... É... É junto a quilombos... Então não faz sentido... O ensino médio... Sem... Sem considerar esses saberes... E eu achei muito interessante... Porque vai na contramão... Do que... Do que está sendo colocado... Exatamente... Um currículo que emerge da escola... É... De dentro para fora... Eu acho incrível essa... E pensa... Para escolas públicas... Era um evento do Estado... De Santa Catarina... Então acho que tem muita coisa boa... Assim como o GPEM já se organizou uma época... Para organizar... Para um... Escrever um documento... Para a educação básica também... Na Prefeitura de São Paulo... Que foi... Direitos de Autoria... Em que esse documento também foi escrito... Coletivamente por professores... Que é o mesmo movimento... Que aconteceu... E que está acontecendo lá... Em Santa Catarina... É isso que você está fazendo, Cris... Eu me lembro... De novo, falei ontem... Eu volto a me lembrar... Do conceito de ecologia de saberes... Do Boaventura... Essa troca entre saberes... De diferentes... Vindo de diferentes lugares... Mas todos com o mesmo objetivo... De aprender mutuamente... De construir algo... Muito bacana... Eu falei... Vocês estão muito... À frente... Das discussões que estão ocorrendo... De ensino médio... Então acho que tem movimento de resistência... Nesse currículo prescrito... Você acha que o ver humanista... Também é um movimento de resistência? É um movimento de resistência... Com certeza... Já por... Praticamente ser uma contradição... Matemático-humanista... E ainda com a etnomatemática... Nesse diálogo... Acho que sim... Nós estamos aí... Dentro dessa... Talvez... Numa visão mais chicotiana... Dessa contraconduta... A etnomatemática... Como contraconduta... Sim... A gente está aí para resistir mesmo... Eu acho que... Quanto mais educadores... Matemáticos nós tivermos... Nessa perspectiva... E novas pesquisas... E novos pesquisadores... Nós vamos aí... Ter mais diálogo... Com outros saberes... E mudança de paradigma mesmo... Do que a gente pensa... Ser a educação... E aí a gente está contra... O atual momento político... Não tem como não falar... É resistência o tempo todo... Sem dúvida... Você vai falar Cecília... Alguma coisa? Não... Eu estou concordando... Concordando... Inclusive a palavra resistência... Está no... No dossiê que eu estou organizando... Com o Adriano... Ela não saiu... Pela revista Movimento... Etnomatemática... Perspetiva Decolonial... Movimento de Resistência... Sintetizou... Muito bom... Muito bom... Isso aqui com certeza... É um espaço de resistência... E eu ia falar... O que eu estava pensando... Que é uma coisa bacana... Que eu acho que... A matemática humanista... Que... Nessa... Confluência com a etnomatemática... Eu acho que tem... É de cada pessoa... Se sentir valorizada... Nos seus próprios saberes... Não é assim... Não precisa saber do outro... É os seus próprios... As pessoas se veem... Elas se veem sabedoras... E isso é muito transformador... Eu penso muito nisso... Na formação em pedagogia... Lá na minha... Normalmente são pessoas... Que têm uma baixa autoestima... Em relação matemática... Então quando conhece a etnomatemática... Há muito... Acontece muitos estalos... Assim... Muita... É muito interessante... Aí é o cuidado que... Há um tempinho atrás... Milton colocou... Para que a gente não... 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 Venha... Ter uma... Uma postura... Colonizadora... Né... Diante dos outros... Às vezes ocorre isso... Oh, Leneva... Você acha que isso aí... É etnomatemática? Sempre minha resposta... Eu... Quem sou eu para julgar? A pessoa chega com o trabalho... E me diz... Eu sou de etnomatemática... Eu trabalho assim... Etnomatemática... Cabe a gente entender... Aquilo... E na troca... Talvez... Haja um crescimento... Né... E essa abertura... Essa possibilidade... Que o programa... Etnomatemática dá... Realmente... Facilita muita coisa... Facilita até encontrar Matias... E a caneca dele... Isso é uma coisa... Tô certo... Bom... Deixa eu falar aqui... Fazer uma propaganda bacana... É... Agora... Rapidamente aqui... Que a gente vai estar recebendo... Agora... Nos... No próximo... Nos dias... 20 e 21... Sexta-feira agora... Dia 20... Às 15 horas... E no dia seguinte... Dia 21... Às 10 horas da manhã... Para... Desespero... De Emília... E de Alcione... Né... É... Ter um evento... Às 10 horas da manhã... É algo... Que as afronta... Então... Deixa eu botar aqui na tela... Vejam só que bacana... Quem a gente vai receber aqui... Olha que lindo... Super Antônio Ramos... Vai falar sobre Etnomatemática... Como perspectiva de estudo... Dos artefatos culturais indígenas... E africanos... No contexto da Lei 11.645 de 2008... E receberemos também... A professora Isabel Lara... Que vai falar sobre a Etnomatemática... Como método de pesquisa e de ensino... Na educação básica... Possibilidades para o reconhecimento... De diferentes modos... De matematizar... Isso daí vai ser na sexta-feira... E no sábado... Dez da manhã... O debate... Aqui na Matemática Humanista... Só lembrando... Que a apresentação... É lá no canal Vem Brasil... Essa moça aqui do lado... É que é responsável por esse super canal... Que todo mundo tem que se inscrever... Que é o canal Vem Brasil... Que nasceu do evento Vem Brasil mesmo... E aí... Mas já ganhou vida própria... E já... Depois do Vem Humanista... Mas já mais que dobrou... Nossa... Uma beleza... A adesão de todo mundo... Que está se inscrevendo... Querendo participar... Querendo se envolver mais... Com o Etnomatemática... Muito bom... E eu vou fazer um merchan também... No dia 23 de novembro... Eu vou falar sobre o Etnos dos Excluídos... Olha só... Vai ser bacana... Lá no canal Vem Brasil também... E no dia 24... Aqui na Matemática Humanista... E aí... A Oleneva vai estar pilotando... E eu vou estar... Dentro do carro... No banco de carona... Falar... Vai que esse troço aí... Que a bola é tua... E do pessoal presente... Vai ser muito bacana a fala... Acho que vocês vão gostar... Uma fala provocadora... Tá legal? Então... Pessoal... É... A gente está chegando no fim... Queria pedir para... Para a Cris... Para a Cecília... E para a Oleneva... Darem suas mensagens... Suas considerações finais... Com esse público lindo... Que está aqui... Com a gente... Super Luiz... Aí olha... Falando de resistência... Insurgência... E construção de propostas alternativas... Olha que bonito... É isso aí... Exato... Luiz é nosso... Luiz... Para você... Muito bom... Está fazendo um trabalho bonito... Com um grupo... Uma banda... Me desculpa... Guadalaxés... Me desculpa... Se estiver falando errado... Hein, Luiz? Fazeres e Saberes da banda... Um grupo de percussão... Que bacana... Olha só... Esse negócio de percussão... É bom... Esse negócio de percussão... É bom... Vamos lá... E Cecília... Manda ver... Não... Eu só queria agradecer... Agradecer a oportunidade... Agradecer a Oleneva... A Matias... Acho que foi muito legal... Estar junto com a Cris... Facilitou bastante... Né... E agradecer aos participantes... E estamos aí... Quem quiser... O contato... O contato da gente... Né... Nós somos... Um coletivo... É... Certamente... Isso foi um momento importante... Pelo menos... Nosso grupo... A pesquisa do... O Leto Matemática foi... Obrigada... Foi de bola, Cecília... Obrigadão... Queria agradecer também... Né... Por esse espaço... De diálogo importante... De resistência... Eu acho também... De afetividade... E isso... Não só com Cecília... Mas vários colegas... Que estão aqui com a gente... Né... Colegas que conhecemos... Colegas que ainda não conhecemos... Mas estarão integrando aí... O Getufo... O GPEM... Ou outros espaços... Que são... Possibilitados aí... Para a educação matemática... E para a etnomatemática... E eu acho que esse encontro... De urbanistas... Ele vem para trazer... Novas possibilidades de diálogos... Né... A partir dessas tecnologias... E também esses contatos... Quem somos nós... Etnomatemáticos... Ou como posso me tornar... Um etnomatemático... Ou como posso saber um pouco mais... Sobre o matemático humanista... Então acho que essas... Essas iniciativas são muito... Muito interessantes... Por o crescimento da área... Né... De etnomatemática... E também... De matemática humanista... E aí... Eu queria agradecer... Eu diria que foi... É muito inclusivo... Sim... Essa forma toda... De organização... Isso... Isso é muito bacana... É... Isso é uma coisa... A gente está sempre perguntando... Isso é legal... Para a gente saber... Como nós vemos... Os nossos grupos de pesquisa... Né... Cecília... Nossos grupos... Não são grupos fechados... Nos nossos orientadores... E nos projetos... Né... Nós estamos agregando... Novos pesquisadores... Novos colegas... Professores de educação básica... Que queiram dialogar conosco... Sobre a etnomatemática... Eu acho que isso... É uma particularidade... Nós não formatamos... Os trabalhos também... Né... Eu acho que a gente tem... Essa... Essa particularidade... De respeitar essa diversidade... Também... Nas nossas práticas de pesquisa... Acho que isso é interessante dizer... Obrigada... Maravilha... Maravilha... Nenê... A bola está com você... Está contigo... Eu mais uma tarde feliz... Estar com Cris e com Cecília... É sempre muito bom... Né... Cris falou uma palavra interessante... Que é a afetividade... E isso tem aflorado... Cada dia mais... No evento... Não só pelas expressões de carinho... Mas... Mas... Por... Mensagens que recebemos... Para... Me procure ali... Me bote em contato com esse... Me traga... Isso aqui... Será que isso... E acho que esse é... O propósito... Né... Abrir um pouco... Espaços... Para... Pessoas que pensam... Muitos pensam às vezes... Não... Pesquisa não é para mim... A vida acadêmica não é... Para mim... Ou eu sou professor... Mas eu não tenho espaço... Para discutir... A gente cria esse espaço aqui... Traz duas feras... Duas coordenadoras... Do programa... Duas grandes referências na área... E ainda colado aqui... Com o nosso amigo... Matias... Né... Gente... Muito bom... Muito bom... Vocês aguardem... É... A chamada para... O boletim... Da... Rede Internacional... De Etnomatemática... É uma produção... Pequena... Mas... É uma produção... E com certeza... Todos vão gostar... A gente vai mandar direitinho... Uma mensagem... Para os inscritos... No programa... Ok... Então... Um abraço a todos... Muito grata... Cecília... Muito grata... Cristiane... Muito grata... Carlos... Show de bola... Eu te agradeço também... Muito... Estou muito feliz aqui... Hoje está meio borocochô... Ia começar o programa... Estava meio borocochô... Pegou a de pandemia... Tem dia que é fogo... Tu acorda todo feliz... Tem dia que tu está com... Um bicho virado... Hoje eu estava com o bicho virado... Aí... Pronto... Chega essas duas lindas aí... A Cris e a Cecília... O Leneva também... E aí a gente fica radiante de novo... Graças a Deus... Meu pai... Eu amo o que eu faço... Eu amo estar com vocês aqui... Feliz por recebê-las aqui... Um abraço para todo mundo presente... No chat... Queridos... Fiquem bem com saúde... Se cuidem... E a gente se fala na sexta-feira... 15 horas... Lá no canal Vem Brasil... Com o Antônio Ramos... E a Isabel Lara... E no sábado de manhã... 10 horas da manhã... Aqui no canal da Matemática Humanista... Queridos... Um grande abraço... Cris... Um beijo... Deixe-me amanhã... Tchau... Tchau gente... Muito obrigada... Beijo de todos... De todas... Tchau pessoal... Tchau pessoal... Tchau... Valeu... Tchau... Tchau...